para muito linda aí oi gente fala comigo tô muito feliz hoje gente dá para perceber né é vamos no shopping hoje gente o dia de hoje é uma saída no shopping só que essa saída no shopping é uma surpresa se vocês querem saber gente continua até o final do vídeo porque dessa vez eu vou fazer de tudo para não entregar nada só uns pouquinho então é isso gente roda a vinheta gente é eu vou começar a gravar mesmo quando já tiverem no shopping que aí é fácil e rapidinho eu vou ali no shopping grande rio é aqui pertinho de casa e aí é vou ir mais próximo da chegada da pessoa que eu vou ver lá entendeu vai eu e minha mãe e tô muito feliz e muito gata ai para então gente é meu deus tô muito feliz gente é uma melhora para o canal só posso falar isso por enquanto porém vocês vão ver que tipo assim vai ser legal e eu vou tentar fazer alguma coisa lá no shopping com vocês né mostrar alguma coisa lá no dia a dia e tal comer com a minha mãe pagar as coisas com a minha mãe né como eu tô fazendo o cara gente é muito bom pagar as coisas com a mãe de vocês para a nossa mãe é muito bom ok gente é isso é gente eu estou com a roupa porque naquele dia do problema o cara não pôde me entregar então aí eu tô indo hoje ele tá lá quase chegando no shopping tô saindo agora de casa vou só terminar de me arrumar um pouquinho aqui sim estou atrasada porém é isso eu vou só terminar aqui de me arrumar e já já mostro pra vocês indo lá pro shopping e continuar agora já estou aqui no no uber indo lá pro shopping grande rio e tá chovendo pra caraca o menino já estava esperando lá tá um pouco engarrafado vou demorar um pouco para chegar é então quando chegar lá eu mostro pra vocês quando finalizar lá o que eu vou fazer gente cheguei aqui no shopping mas eu já fiz já a compra já fui lá já comprei e só que não deu para mostrar o que o rapaz ele não gosta de sair no vídeo e tal e também o momento tá tá muito está achando muito e ela tá com muita pressão de ir para casa porque ela quer dormir não é para fumar direitinho porém quando chegar em casa eu falo direitinho como é que foi o que que é como pau é logo lá tchau então gente cheguei lá do shopping agora então vou explicar aqui para vocês né então eu comprei é esse iphone aqui tá vendo o 8 plus é preto 256 gigas é comprei ele pelo com o fabiano eu acho que esse é o nome do moço fabiano a bolsa tá ali e aí eu o preço do iphone mais as taxa de taxa de juros do cartão e que eu passei no cartão e e a taxa de entrega deu 2800 achei barato é e foi isso ele foi lá marcou lá e peguei e comprei pá ele é muito bom muito atencioso ele vende para todo o brasil é e veio todo direitinho todo 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 direitinho a as informações dele da da configuração bate direitinho também tô direitinho então não me arrependi foi muito bom comprei tô muito muito ansiosa pra usar ele e essa é a surpresa essa é a melhora para o canal porque com o telefone assim é mais fácil mais bonito poder ver nos vídeos com a qualidade melhor e dá para fazer bastante mais coisa né não dá fazer a mesma coisa que tem mais tipo com dois telefones dá para dividir o áudio essas coisas todas então é isso eu gostei bastante não me arrependo muito obrigada é fabiano e é isso valeu gente é nóis